Brasileirão 2023 Jogos de hoje, 29 de junho Maracanã Fluminense e Santos 16 horas Com transmissão Premiere Round 2 Beira Rio Inter e Cuiabá 16 horas Com transmissão Premiere Round 3 Atlético Paranaense e Cruzeiro 16 horas Com transmissão TNT Kazé TV Round 4 Neoquímica Arena Corinthians e Vasco 18h30 Com transmissão Premier Round 5 Castelão Fortaleza e Bragantino 18h30 Com transmissão Premiere Round 6 Independência Atlético Mineiro e Flamengo 21 horas Com transmissão Com transmissão Sport TV E Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado Demonstre seu amor pelo seu tímido coração Adquira produtos oficiais clicando no link aqui na descrição Peace out I sou I sou I sou